Oi gente, tudo bem com vocês? Mostrando um pouco das minhas refeições dessa sexta-feira. Pela manhã eu tomei um cafezinho preto com leite e um pão com queijo. E depois comecei a cortar quiabo para o almoço. Aí cortei a cabeça e o funduzinho que não coloca. Aí cortei ele pelo meio e fui cortando miudinho, 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 né? Depois minha avó que ia consinhar e ela pediu para ajudar ela a cortar quiabo. E eu adoro cortar quiabo, né? Ainda mais para fazer uma comida tão deliciosa que é caruru. Deixa aí nos comentários se vocês já comeram caruru. Se gosta, se não gosta, deixa aí nos comentários. Porque aqui em Salvador, na Bahia, o povo gosta muito de comer caruru. Eu estava cortando, né? Tinha uns que estavam um pouquinho duros, mas deu para aproveitar. Porque às vezes tem uns que não dá nem para aproveitar, né? Porque também acho que não é a época. Não sei, mas eu estava mostrando para vocês como corta. E mostrei também lá no Instagram. Inclusive vou deixar meu arroba aí. Siga lá, viu? Que eu mostro sempre minha rotina por lá também. Nos stories. Aí cortei tudo. Parei o vídeo. Depois de cortado, coloquei tudo na panela com água. E minha avó colocou um pouquinho de vinagre para tirar a baba. Depois de pronto, fica assim, né? Deliciosa. Aí comi com um arrozinho e um frango. Mas também pode comer com peixe. Agora de noite, tomei uma sopinha de verdura. Que eu amo sopa. E não enjoo. Gosto de comer, gosto de tomar quase todos os dias. Depois, tomei um cafezinho preto com leite. Para variar, porque eu também amo café. Se vocês gostam, deixe no comentário. E com um pãozinho de queijo. E um pão com queijo. Deixa aí nos comentários se vocês gostam desse café. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe. Deixa aí nos comentários qual foi a refeição de vocês. Tá certo? Se gostou desse vídeo, beijo. Até a próxima.